O teu dano está de novo, que não é o teu desmaior O teu dano é o seu escloso, as suas costas nasceu Quando o teu povo andava, as meias noites bastiam Um leito, um passo de grato, lindo e guaiça o guaiça. E a volta, se adorou, já vem, já vem, já vem. Eu vou de piedra e abraço de um whisky com o Guaraná. E a volta, se adorou, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem.